Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Pelos campos há fome em grandes plantações Pelas ruas marchando em decisos cordões Ainda fazem da flor seu mais forte refrão E acreditam nas flores vencendo os ganhões Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Há soldados armados, armados ou não Quase todos perdidos de armas nas mãos Os quartéis lhes ensinam antigas lições De morrer pela pátria e viver sem razão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Nas escolas, nas ruas, campos, construções Somos todos soldados armados ou não Caminhando e cantando e seguindo a canção Aprendendo e ensinando uma nova missão Vem, vamos embora, que esperar não é saber Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Boa tarde, companheiros, companheiros Boa tarde, boa tarde São 548 dias de luta e resistência aqui na Vigília, né? E são 548 dias de prisão arbitrária do nosso presidente Prisão política, prisão que aí o intercepto está denunciando O que nós viemos denunciando aqui há 548 dias Então aqui nessa Vigília se passa muitas pessoas No dia a dia aqui, né? Algumas pessoas que estão aqui diariamente E algumas pessoas que passam para aqui para conhecer Para entender um pouco do processo de nossa luta E da nossa batalha Então eu queria convidar aqui a companheira Antônia Vandellúcia, do setor de formação do São Paulo Para fazer uma breve fala aqui para nós Muito bem, boa tarde a todos e todas Companheiros que estão aqui nesse acampamento Dando esse apoio ao companheiro Lula E agora que a gente já grita o nosso boa tarde Lula Boa tarde, presidente Daqui a pouquinho, né? Então, companheirada Eu queria iniciar aqui o meu recado Ao companheiro presidente Lula E trazer no poema do Adhemar Bovo Que eu acho que parece muito com esse momento que a gente vive hoje Então, ele dizia o seguinte E eu vou falar para você, companheiro Lula Que há momentos na história Em que todas as vitórias Parecem fugir da gente Mas vem-se quem não desanima E busca em sua autoestima A força de ser persistente E gente, presidente Lula Gente é como água do mar Mesmo movendo-se devagar Mostra em seu balançar Que nunca se dobrou E regando o deserto da consciência O novo céu nasceu É hora de seguir em frente, companheiras e companheiras Somos todos os guerrilheiros Que a história nos deu É hora de seguir em frente, companheiro Lula Não desanime Estamos do seu lado Você é o guerrilheiro Que a história nos deu E estamos aqui Para continuar dando essa força Esse apoio ao companheiro Que injustamente está preso Há tantos dias Nessa prisão injusta Que a gente sabe Que o companheiro Lula Tem que estar livre Porque nós precisamos de você, companheiro Lula E agora, nesse momento Eu gostaria que todos repetissem comigo Por que que nós precisamos Do companheiro Lula livre? Nós precisamos Vocês vão repetir comigo Precisamos de você, companheiro Lula Tá bom? Nós precisamos de você, companheiro Lula Em defesa da nossa soberania Precisamos de você, companheiro Lula Em defesa de nossa democracia Precisamos de você, companheiro Lula Em defesa da aposentadoria E da nossa previdência Precisamos de você, companheiro Lula Em defesa da Amazônia Precisamos de você, companheiro Lula Em defesa da Amazônia Precisamos de você, companheiro Lula Em defesa da Amazônia Em defesa da nossa diversidade 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 E o respeito a nossos companheiros LGBT Pelos negros Pelos índios Pelos pobres desse país, precisamos de você, companheiro Lula, em defesa de nossas empresas e o nosso patrimônio, precisamos de você, companheiro Lula, para um projeto de dignidade aos pobres deste país, precisamos de você, companheiro Lula, Lula livre, Lula livre, Lula inocente, Lula inocente. Muito obrigado, companheiros e companheiras, por esta oportunidade, e Lula, queremos você livre imediatamente. Lula livre, 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 Lula livre. Quanto é os companheiros que estão pela primeira vez? Quem está pela primeira vez, vem para a frente. Vamos, o que vocês acham que está aí fora para dizer uma batalha rapidinho? Então, um pouquinho, hein? Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Não está para a primeira vez... Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! O Dê, O Dê, O Dê, O Dê, Lula e o Dê. Então, assim, coberta, são cinco, boa tarde. Aí vamos fazer uma contagem regressiva e vamos dizer aqui, cinco, boa tarde para o presidente Lula. Tá? Três, dois, um. Boa tarde, presidente Lula! 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 Lula, Lula, Inocente! Brasil, urgente! Lula, Inocente! Brasil, urgente! Lula, Inocente! Olê, 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 Lula livre Olê, 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 Lula livre Não tem prova ou não tem crime? Lula livre, Lula livre! Olê, 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 Lula livre! Olê, 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 Lula livre! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Olê, 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 Lula livre! Olê, 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 Lula livre! Pode chover, pode molhar, povo de Lula está na rua pra lutar! Pode chover, pode molhar, o povo de Lula está na rua para lutar. Pode chover, pode molhar, o povo de Lula está na rua para lutar. Olê, 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 do mar livre. Olê, 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 do mar livre. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Olê, 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 Lula livre. Olê, 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 Lula livre. Está muito frio, não é moçada, mas pelo Lula a gente enfrenta até girada. Pátria livre, venceremos. Venceremos. Pátria livre. Venceremos. MST. 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 A CIDADE NO BRASIL